Sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafrasei o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí é a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. A nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64, com o tomo de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, Ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio. Abrindo vazios de silêncio. Expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio. À espera do pensamento essencial. Não basta o silêncio fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência. E se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras. No lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos, do falatório, dos saberes, da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso. A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É tempo de renovar, se mais não fosse, a nós mesmos. E assim nos tornarmos seres humanos melhores para o bem de cada um de nós. É chegado o momento. Não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teimem nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. A escutatória de Rubem Alves